Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas pra iniciantes no cultivo de cactos e suculentas Tá bom gente? Então eu vou trazer dicas aqui pra vocês, porque eu tô recebendo muitas mensagens em vídeos meus aí E a pessoa falou, ah Felipe, estou começando agora e tá muito difícil, eu queria cultivar suculenta, mas tô achando muito difícil Vários comentários desse tipo e eu tô aqui com várias dicas que eu tenho certeza que vai ajudar você que tá começando Ou você que já começou há algum tempo, mas não sabia dessa dica, então esse vídeo é pra você Então gente, sem enrolação, antes eu vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal Que já se inscreve aí no canal, tá bom? Porque a gente já tá quase batendo dois mil inscritos, tá bom? Então, ó, se inscreve, se o botãozinho se eu ativar vermelho, se inscrever-se quer dizer que você não tá inscrito no meu canal, hein? Então vai aí, se inscreve por favor, porque você vai me ajudar muito aqui no canal Deixa o seu like aí pra mostrar que você gostou do vídeo e ativa o sininho de notificações do lado do botão inscrever-se Que toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado, ok? Então gente, sem enrolação, bora lá pras dicas Então gente, a primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês é uma dica que eu sinto muito Eu sinto assim que muitos de vocês aí tem essa dúvida que estão começando Tenho certeza que é sobre o que, gente? Sobre rega Sim, gente, muitas pessoas que estão começando no cultivo, eu tenho muita certeza que vocês têm muito medo de regar suas plantas, tá bom, gente? E gente, eu sei que vocês já assistiram tantos vídeos aí falando que suculenta e cacto não gostam de água Sim, eles não gostam de água em excesso, ok? Eles gostam muito de água na hora adequada, gente Qual é a hora adequada pra regar um cacto ou uma suculenta? Quando você perceber, gente, que o substrato dele estiver bem sequinho Então o que você pode fazer, gente? Vocês podem pegar um palito de churrasco, isso aqui é um lápis de escrever, mas... Então gente, vocês pegam um palito de churrasco pra fazer espetinho e tal Você vai fazer o que? Você vai enfiar até lá no fundo, tá? E se o palitinho sai molhado, quer dizer que lá embaixo ainda da terra, tá molhado o substrato, então não precisa regar Então se o seu substrato secou completamente, regue, ok? Quando regar, que período do dia eu posso regar? Gente, sempre regue cactos, suculentos, qualquer outra planta, no período da tarde Eu até recomendaria de manhã, mas de manhã ainda bem arriscado Então eu recomendo o período da tarde quando o sol já tá indo embora Pra não queimar suas plantas Porque se eu passar água no miolinho do seu cacto ou da sua suculenta Pode ter certeza que vai cozinhar o miolinho Sua planta vai morrer Porque vai queimar, vai apodrecer, vai amolecer Então, regue no período da tarde, ok? E aí, gente, pra ajudar vocês na rega, na água e tal Vocês podem fazer drenagem no vaso de vocês, tá bom? O que é drenagem, gente? Você pega um vaso, coloca alguma coisa pra tampar o furo dele Tá? Que os vasos de cactos e suculentos, gente, também tem que ter furo, tá bom? Vaso de suculentos que não tem furo não dá certo Pra iniciantes, ok? Então, gente, vocês vão fazer uma camadinha de pedrisco, de argila, caco de teira O que você tiver na casa de vocês Uma manta por cima, pode ser manta de bidim, TNT, borra de café O que vocês tiverem em casa, vocês colocam e depois completam com o substrato e podem plantar sua planta Gente, escolham suculentas, pra o seu começo ser muito fácil Escolham suculentas de fácil cultivo, tá bom, gente? Eu vejo muita gente aí que eu conheço, que acabou de começar e já quer começar com suculentas híbridas Lauis, Echeverias Kantes, aquele cacto rosa lá Gente, para, para, para Começa primeiro do baixo, das Graptoverias Fantômes, da Paraguainse Desses cactos que tem, tem até esse cacto aqui, ó Que é essa mamilária, ó Ela que tanto de florzinha É um cacto muito simples de cuidar Então, gente, recomendo muito que vocês comecem com plantas de fácil cultivo, tá bom? Se vocês quiserem vídeo aqui no canal de eu mostrando suculentas e cactos de fácil cultivo Bota aí nos comentários que eu estarei fazendo, tá bom? Para mostrar para vocês qual plantas vocês devem começar no cultivo Para facilitar a vida de vocês Porque aí vocês vão aprendendo com essas plantas Se vocês perderem, não vai ser problema Porque geralmente essas plantas raras são bem mais caras do que essas mais baratinhas, ok? Então, gente, comecem com plantas mais fáceis Que eu sei que você vai pegar o jeito rapidinho Logo, logo, vai poder estar comprando as tops das tops da suculenta Terceira dica, gente Clima onde vai ficar a sua planta, ok? Gente, tem suculentas de meia sombra Tem suculentas de sol intenso Então, gente Geralmente você tem que aprender isso, tá bom? Porque geralmente as halvortias Halvortias Wernias Essas plantas, assim, gostam mais de meia sombra, tá bom? Que é um solzinho só da manhã Até a hora do almoço Mais ou menos depois sem sol Só claridade mesmo A luz solar E já cactos, gente Nenhum cactos Eu já vou avisando pra você Não existe cactos de meia sombra ou de sombra, ok? Todos eles precisam de sol intenso Para se fortalecer e ficar bonito e florir Tá bom, gente? Porque geralmente, tipo esse cacto aqui que eu tô aqui Ele é de duas cabeças, tá bom? Ele lá embaixo, ele é grudado Bem bonitinho E a flor dele, gente É uma flor branca Muito linda Maravilhosa E se vocês também quiserem que eu faça um vídeo Mostrando suculentas que ficam no sol intenso E suculentas que ficam na meia sombra Bota aí nos comentários que eu estarei fazendo pra vocês Tá bom, gente? Porque vocês aqui no meu canal É vocês que mandam Vocês mandam e eu já faço pra vocês E posto aqui no canal E todo mundo fica feliz Quarta dica, gente Limpe bem as suas plantas Eu vejo muito aí de vocês Aí no... Mandando foto pra mim e tal Perguntando Ah, Felipe, o que que tá acontecendo? Que minha planta tá tendo muita coxonilha, pulgão Gente Eu percebi na maioria das situações É que vocês estão esquecendo de tirar as folhas secas Tirar os matos que crescem no vaso Sim, gente Acontece em todos os jardins de crescer matinhos Dentro do vaso E você vai ter que tá arrancando, né? Pra manter a boniteza, a estética do vaso E também a salda... A... Manter a planta saudável também, né? Porque se você deixar o mato crescer aqui nas suas... No seu jard... No seu vaso Ele vai sugar todo o nutriente que tem na terra E não vai deixar nada pra sua planta Então é necessário que você tire todos os matos Se as suas suculentas estiverem com folhas secas embaixo Retire e joga fora Porque aquilo lá é um GPS, gente É um GPS pra apugões e coxonilhas Então limpe bem os seus vasos As suas plantas Deixem bem bonitinhas Que seguindo essas regras que eu tô te dando aqui, gente Pode ter certeza que logo logo você vai ser um dos maiores colecionadores desse Brasil, hein? Quem sabe? Quinta dica Substrato adequado Gente, sim, muita gente erra nisso Gente, nada de substrato normal Vocês compram aquele substrato pra jardineira Aquele preto E vai e já mete a suculenta nesse substrato E que Deus quiser Não é bem assim, tá bom? Então vocês tem que preparar o substrato No meu canal tem vídeo de como eu preparo o meu substrato Caso vocês queiram ver, tá bom? Então dê aí uma procuradinha Entre no meu canal Tá lá meu substrato É um substrato que eu não gasto praticamente nada pra fazê-lo aqui no meu jardim Eu não gasto praticamente nada, ok? É um substrato totalmente gratuito Que você com certeza pode fazer aí na casa sua, ok? E gente, no YouTube também tem várias dicas de como fazer um substrato pra suculentas Mas você também pode fazer com terra, areia e algum tipo de adubo da sua preferência Eu uso esterco bovino, mas você pode usar NPK Pode usar humus de minhoca Tem vários adubos, gente Você pode escolher qual você quiser, tá bom? Eu vou fazer até um vídeo aí que tá programado pra me fazer sobre adubos Essa dica, gente, mas não menos importante É o quê? Observar sempre os seus cactos e suculentas, gente Sim, isso é uma regra também, gente Não adianta você Ai, comprei esse cacto Vou deixar ele ali na minha varanda Na minha beiral da janela Na minha bancadinha, na minha mesa E daqui uma semana eu volto lá e vejo como que ela tá Se ela tá bem Não é assim, gente Todo dia você tem que reservar um tempinho do seu dia Pra ir lá, dar uma conferida nas suas plantas Vê as folhinhas Tirar as folhinhas secas Vê se tá precisando de água Se sua folha tiver, murcha Gente, as folhas de baixo da sua suculenta Se tiver murcha Quer dizer que ela está com sede, ok? Já se tiver amarelando Deixando as folhas moles Melequentas Quer dizer que você tá no excesso de água, ok? Então, gente Essas foram as minhas dicas desse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu agradeço de coração a você Que chegou até aqui do vídeo Então, gente, agradeço muito, ok? E, gente, pra quem assistiu aqui Eu vou deixar uma palavrinha chave Pra saber quem é inscrito fiel E que assistiu até aqui no final desse vídeo, né? Então, vocês vão aí nos comentários E escreve a palavra Hum, deixa eu ver Amendoim Quem sabe aí Escreve quem assistiu até aqui Escreve lá embaixo nos comentários A palavra amendoim Que eu vou entender que você assistiu todo o meu vídeo, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham adorado as dicas Pra vocês que são iniciantes Eu tenho certeza que eu posso Que eu tenho ajudado vocês, né? Se eu não tenho ajudado Bota aí nos comentários também Que eu vou ter Tirar dúvidas com vocês Posso te ensinar ainda mais, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau!